Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Estamos chegando um pouquinho mais cedo, mas com certeza Deus vai fazer maravilhas na vida de todas as pessoas. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crer, então todas as coisas é possível quando nós cremos na palavra, na promessa desse Deus maravilhoso. Não importa qual seja a sua luta, qual seja a sua adversidade, não desista, não desanime, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Muitas pessoas quando passam por lutas, elas acabam desistindo, se frustrando, abandonando a fé, talvez muitas das vezes até, culpando Deus por não ter atendido a ela. Mas lembra, há um propósito de Deus na vida de cada pessoa e o tempo, o tempo do milagre, da mudança, o tempo da restauração, esse tempo é de Deus. E muitas pessoas não se apoiando na palavra de Deus, acabam se frustrando e abandonando os caminhos de Deus, como essa canção fala do filho pródigo que deixou a sua casa, deixou a casa do seu pai, deixou conforto, deixou ali tudo que o seu pai havia lhe dado, mas para ele não estava satisfatório. Então, ele pede ao pai a sua parte e parte para o mundo, mas quando ele passa por lutas e por necessidades, fome, sede, frio, rejeição, então ele lembra da casa do pai, ele lembra das promessas, dos ensinamentos, ele lembra quando o seu pai o ensinava, então ele lembra que ele tinha uma casa, ele tinha um pai, mas jogou tudo fora simplesmente por querer aventurar. Mas tem pessoas que jogam tudo fora por causa de um problema, um problema que ela não consegue administrar espiritualmente falando, perde as esperanças, deixa a ansiedade tomar conta. Olha, eu não sei qual é o problema que você vem enfrentando e se você me acompanha de algum lugar, talvez você um dia serviu a Deus. se você voltar, Deus, ele vai estar ali, de braços abertos a te esperar, porque ele é Deus, ele continua com as promessas dele firmadas, até porque ele não pode mudar, ele não pode revogar nem retroceder. Mas quando você voltar e dizer, pai, pequei, errei, me perdoa, voltei porque estou com saudade do Senhor. Então Deus vem e reveste novamente com todo o seu poder. Ele entrega aquilo que é cabível ou lhe pertence, que é a promessa de Deus, é as conquistas através da fé. Olha, você que me acompanha neste sábado, nós estaremos em Indaial. Se você é de Indaial e você passa por problemas no seu casamento, problemas na saúde, na vida financeira, eu quero que você venha fazer uma prova. A Bíblia diz provar e ver de que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Talvez você está aí, frustrado, desanimado. Talvez você não está pensando em desistir. Talvez você já desistiu. Talvez você já abandonou. Você deixou de buscar uma mudança, uma melhora, uma resposta. Talvez você já jogou tudo para o ar. E você diz, pastor, olha, não tem mais volta. Eu já acabei com a minha vida. Eu acabei com o meu casamento, eu acabei com a minha família. Eu já acabei com a minha saúde. Talvez você diga, pastor, eu estou aprofundado ou afundado nos vícios. Deus não vai querer uma pessoa assim. Engana o seu. Pois é você que Deus está chamando. Deus é você que Ele está chamando. Você que acha que não tem saída. Você que acha que não tem mais jeito para a sua vida. Talvez você foi rejeitado. Talvez você diga, pastor, mas eu já passei em centenas de igrejas. E nada aconteceu, nada mudou. Olha, eu não estou chamando você para vir a uma igreja. Estou chamando você para vir ter um encontro com Deus. Um encontro com o Senhor Jesus. Para que Ele venha aliviar esse fardo. Religiões, sabemos, que está cheia por aí. Mas Deus, Deus, Ele está perto do aflito, do necessitado. Daquele que talvez já jogou a toalha. Aquele que já desistiu. Aquele que foi, podemos dizer, localteado, localteado pelos problemas. Talvez você se sinta assim. O rei Ezequias se sentiu assim. O rei Ezequias, ele foi apanhado por uma grande enfermidade. E ele servia a Deus. Ele não se afastou dos caminhos de Deus. E mesmo na presença de Deus. O rei Ezequias, ele é apanhado por uma enfermidade. Uma enfermidade de morte. A Bíblia diz que era uma enfermidade de morte. Mas ele, ele não deixou de confiar em Deus. Mesmo quando Isaías vem até ele e diz. Arruma tua casa. Porque assim diz o Senhor. Morrerás e não viverás. Mesmo quando o rei Ezequias, ele ouve a mensagem do profeta Isaías. Ainda assim mesmo, ele não desiste. Ele não, ele não joga a toalha. Mas ele permanece ali. Porque ele não aceitava. Ele não aceitava servir um Deus tão grande. Um Deus tão poderoso. E morrer naquela situação. Agora lembra. Ezequias permanecia na presença de Deus. Confiante em Deus. Olha, olha o que diz no livro de Salmo 116. Salmo 116 diz assim. O salmista diz. Eu fui laçado pela morte. Eu estou enrolado com a morte. Eu estou amarrado com a morte. Outras palavras. Não tem como escapar. Não tem como eu sair. Porque a morte já me amarrou. A morte já me derrubou. Só falta a minha alma agora sair. Então o salmista começa dizendo. Laços de morte me cercaram. Sabe quando você faz. Você que já foi caçador. E faz aqueles laços. Aquelas armadilhas. E pega ali o animal. A ave. Ou seja, a presa que foi caçar. E quando aquela arapuca. Aquela armadilha. Prende a ave. O animal que está ali. Sabe que não tem mais saída para ele. Porque ele está ali preso. Enlaçado. Amarrado. Então. Ele já se considera morto. E assim. O rei Ezequias também. Quando ele é apanhado por aquela enfermidade. A morte cercou. Tão certo que a morte cercou. Que o próprio profeta vai até ele e diz. Olha. Arruma tua casa. Porque morrerás e não viverás. Então veja que interessante. O profeta diz. Você já está morto. Você já morreu. Só deixa em ódio a tua casa. Porque não tem mais volta. Talvez para você esteja assim. Talvez você ache que para você não tem a sair. Talvez você está aí. Como o salmista diz. Sabe o que ele está dizendo? Ele está se sentindo dentro dele. O inferno. A vida dele agora se torna um inferno. Sem paz. Sem paz. Com dores. Angustiado. A perda. A derrota. O fracasso. O desânimo. Imagina a pessoa se sentir desse jeito. É aquela pessoa que diz. Minha vida é o inferno. A minha casa é o inferno. Eu imagino que essa pessoa é pior do que a morte. É aquele sentimento que ela tem. Esse sentimento de não ter paz. De viver irritado. Sabe? Viver atribulado. Aquela dor insuportável. Ela olhando e contando os minutos. Poxa, vivi mais um minuto. Eu estou vivo mais um minuto. Mas aqui o salmista está relatando. Que ele passou tudo isso. Ele sentiu tudo isso. Mas na presença de Deus. Agora imagina a pessoa se sentir amarrado pela morte. Sabe quando uma pessoa... Esse salmo aqui é simples. Você entender. Laços de morte me cercaram. Uma pessoa... Eu já vi pessoas assim. Eu vi pessoas... Que desesperada... Pegam os exames e jogam na mesa. Na minha frente. Diz pastor. Eu fui diagnosticado com câncer. Agressivo. O médico disse que não tem volta. Não tem jeito. Não tem saída. Ele dizia. Dizia a pastora. Eu sei que eu já estou morto. Porque além da dor. Além da angústia. Do sofrimento. Saber que a qualquer momento. Esse laço vai me puxar. Então só que eram pessoas que relatavam isso. Mas Deus estava distante delas. Deus estava distante. Contrário do rei Ezequias. Que quando ele se sente amarrado pela morte. Laçado pela morte. Quando ele sente o inferno dentro dele. Por causa dos... Não porque ele estava em erro. Em pecado. Uma coisa. É a pessoa sentir o inferno. Porque ela vive na mentira. Vive no vício. Vive nas coisas erradas. É diferente. Esse inferno. É as tribulações. É as turbulências. É as acusações. Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Porque a tua vida está assim. Então. Ele diz. Laços de morte me cercaram. E angústias do inferno. Se apoderaram de mim. Angústias do inferno se apoderaram. Pensamentos ruins. Pensamentos de fracasso. De derrota. De desânimo. De desistência. Olha. Muitas das vezes. É isso que acontece com as pessoas. Você é de Deus. Mas você deixa. Sabe. O inferno. O inferno lançado dentro do teu coração. Na tua mente. Esses pensamentos. E ele diz. Caí. Em tribulação. E tristeza. Quer dizer. A vida dele. Além dele estar laçado na morte. Trazendo o inferno. Cheio de problemas pra ele. Ele diz. Olha. Eu caí. Eu caí. Caí o mesmo. O rei Ezequias. Ele caiu acamado. A ponto. De ele não conseguir levantar pra falar com Deus. Ele caiu. Ele foi nocauteado. Sem poder se levantar. Além de estar debilitado. Ainda se encontra atribulado. Atribulado. E muitas são as pessoas que estão desse jeito. Muitas são as pessoas que foram condenadas à morte. Condenadas à derrota. Não que Deus a condenou. Mas porque ela aceitou a condenação. Porque se você abrir os olhos e olhar com os olhos da fé pra cruz do Calvário. Você vai ver que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas transgressões. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O que é esse problema que você passa pra um Deus tão grande? Um Deus tão imenso. Certa vez, uma criança, observando seu pai, dizia. Pai, que tamanho é Deus? Qual é o tamanho de Deus, pai? E o pai falou, eu vou te explicar. Eu vou te mostrar o tamanho de Deus. E passou um avião. Lá no alto, ele perguntou pro menino. Olha aquele avião lá em cima. Qual é o tamanho daquele avião? Então o menino, ele foi medindo. E ficou, falou, olha, é bem pequenininho. Aí ele pegou o menino. Levou até um aeroporto internacional. E lá estava a aeronave imensa. E levou-lhe bem pertinho. E disse, e agora? Qual é o tamanho do avião? Ele disse, meu pai, como esse avião é grande. É diferente daquele outro. É imenso. Não consigo medir de tão grande que é. Então o pai senta com o menino e diz. Assim é Deus. Deus, dependendo da distância que ele está de você. Ele vai ser grande? Ou ele vai ser pequeno? Qual é o tamanho de Deus pra você? Será que você tem visto Deus aqui da terra, olhando pro céu e vendo ele pequeno, diante dos teus problemas? Ou será que você está vendo Deus imenso, Deus grande, poderoso? Sabe qual é o tamanho de Deus? Depende da distância que você está dele. A distância que você está vai definir se o Deus que você serve, ele é grande ou ele é pequeno. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus é grande, o meu Deus é imensurável, o meu Deus é o Deus de Ezequias. Quando Ezequias diz, laços de morte me cercaram, laços de morte. E ele diz, E a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Agora, não fica por aí. Eu tenho um Deus grande. Eu fui laçado pela morte. O inferno se apoderou dos meus pensamentos. Eu caí por causa de um problema. Eu caí por causa de uma doença. Eu caí em tribulação. Não estamos falando em pecado. Estamos falando em problemas espirituais, naturais, na carne. De doenças. Talvez de uma perda. Então, Ezequias agora caído. Agora, ele não desistiu. Sabe qual é o segredo da vitória? Olha, não pensa que quem está na frente está vencendo. Não. Sabe quem é o vencedor? É quem não desiste. Muitas pessoas eu vi saíram na minha frente. Eu vi quantas pessoas eu já vi. Talvez você já viu também. Pessoas que, na vida e fora, dispararam. Pareciam que, olha, estavam voando alto. Mas em algum momento, por Deus estar distante dela. Ela desistiu. Em algum momento, ela foi laçada pela morte. O inferno se apoderou dos seus pensamentos. E ela caiu. Caiu em ruína. Caiu no desespero. Perdeu as esperanças. Agora, quando nós que somos da fé, nós que somos da fé, nós somos apanhados por algum problema. Não importa qual seja o problema. E nós somos laçados pela morte. Nós somos dominados pelas forças do inferno, com pensamentos de desista, abandona, não dá certo. Olha o que nós fazemos. Olha o que nós fazemos quando isso acontece. Pegamos o exemplo do rei Ezequias. Pegamos o exemplo de homens da fé. Então, ele diz. Então, invoquei o nome do Senhor. Ele não desistiu. Quando tudo parecia estar perdido. Quando não havia mais saída. Quando o inferno se apoderou do seu pensamento. Talvez você está assim. Você está doente, acamado, caído. Você está triste, o inferno tem te bombardeado com pensamentos ruins. Dizendo que não tem jeito. Dizendo para você que não adianta. Que é o fim. Que é para você desistir. Então, Ezequias. Ele faz o que muitas pessoas deixam de fazer. Olha. A situação que você está não é o fim. Talvez o médico disse que não tem cura. Talvez as pessoas disseram que não tem mais saída para a tua vida. Para o teu casamento. Para a tua família. Para os teus sonhos. Para os teus negócios. Mas, e aí? Você vai crer em quem? Em Deus? Você vai ficar olhando Deus daqui de baixo? Ou você vai se aproximar desse Deus? Um Deus tão grande. Ontem eu falava que Deus tem nas mãos. O nosso futuro. Deus tem nas mãos a nossa conquista. Eu já estou. Eu já posso comemorar. Na verdade, nós teríamos que comemorar todos os dias nossas vitórias. Ainda que não alcançamos ela aqui materialmente. Mas espiritualmente. Deus já tem todas elas. O problema é a distância entre o que espera em Deus e o que simplesmente distancia-se de Deus. Eu espero em Deus. Só que Deus está comigo, do meu lado. Eu vejo Ele grande. Eu não vejo Deus pequeno. O Deus que eu sirvo não é um Deus pequeno. É um Deus imenso. Então, Ele diz. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples e achava-me prostrado. E Ele me salvou. Ele me salvou. Para quem estava enlaçado com a morte. Para quem estava sendo dominado pelo inferno. Pensamentos de fracasso. Pensamentos de derrota. Uma oração resolveu. Uma oração resolveu. Um clamor resolveu. E você? Você vai desistir? Ou você vai unir a sua fé comigo? Olha, você que é de Indaial. Você que é de Indaial, sábado. Cinco horas da tarde eu quero invocar Deus com você. Domingo, você que é de Ascurra aqui da nossa sede. Eu quero que você venha invocar comigo. Mas eu quero que você, você que está falido, você que está doente, desenganado. Você que, pastor, olha, na verdade eu já morri. Só estou esperando deitar. Já disseram que não tem jeito. É para você. Esse chamado não é para quem está bem. Quem está bem, não está bem. Quem acha que está bem, porque a pessoa às vezes acha que está bem, mas está mal. Vive de aparência. Mas se você, pastor, não, olha, eu não estou bem, eu não estou legal. Minha vida está uma derrota, está uma desgraça. Pastor, minha vida não tem... Olha, não adianta ficar fechado. Não adianta você se esconder. Você tem que vir buscar. Então, nesse sábado, 5 horas da tarde aqui em Indaial. Rua Peru, 236, bairro das Nações, em Indaial. Se você é de Ascurra, será no sábado. Ou melhor, domingo. Domingo, às 7 horas da manhã. Se for de Ascurra aqui da nossa sede, domingo a primeira reunião, 7 horas da manhã. Rodom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Domingo, 7 da manhã. Indaial, sábado, 5 horas da tarde. Está certo? Você é o meu convidado todo especial em nome de Jesus. Só para você lembrar. Isaías 54, para você não esquecer disso aqui. Isaías 54. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invoque Deus. Busque Ele enquanto Ele está perto. Está pertinho de você. Eu estou apresentando para você um Deus grande. Aquele Deus que o pai comparou com o filho, mostrando o tamanho de Deus. Eu estou aqui pertinho de você, falando, olha, o nosso Deus é grande. Você tem visto um Deus pequeno. Você tem visto um Deus longe. Hoje, eu quero te mostrar um Deus de perto. Um Deus que te livra desse laço de morte. Dessas correntes infernais. Essas cadeias que tem de aprisionado. Talvez o inferno tenha dominado a tua mente. E você se sente prisioneiro. Se sente caído. Você se sente atribulado. Venha buscar a Deus enquanto você pode. Muitas pessoas não acreditaram e não foram buscar. E não tiveram mais a sua oportunidade. Quando que eu posso achar Deus? Quando eu tenho vida. Você tem vida ainda? Pastor, eu estou acamado. Arruma alguém para te carregar. Vem no colchão mesmo. Vem na cama mesmo. Venha. Não tem aquela passagem que Jesus estava na casa de Simão? E de repente, quatro homens trazem um homem acamado e desce ele ainda por cima da casa. Do telhado, abrindo ali e jogaram o homem lá. Quando se quer. Quando se quer. Se faz por onde? Entendeu? Quem quer. Quem quer busca. Quem quer se esforça. Quem quer. Quem quer vai buscar. Quem não quer arruma desculpa. Quem não quer arruma desculpa. Então, você não tem desculpa para buscar Deus. Nesse sábado às cinco. Em Indaial. Ou então domingo às sete horas da manhã. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus e o nome do Senhor Jesus. O salmista diz Laços de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me singilam. E tramas de morte me surpreenderam. Clamei o teu nome e o Senhor do seu templo ouviu a minha voz. Ah, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Assim como o salmista, meu Pai. Ele clama ao Senhor. E o Senhor do seu trono, do seu templo maior. O Senhor se inclina e liberta das cadeias. Liberta, meu Pai, da mortandade. Então, vem nesse momento, meu Pai. Inclina os teus ouvidos e ouça, meu Pai, a minha oração. E toca na vida de cada pessoa. Toca nessa criatura, meu Pai. Que se encontra amarrada. Se encontra acorrentada por uma força maligna. Por uma doença mortal. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Livra essa pessoa, meu Pai, dessa angústia, dessa aflição, dessa derrota, dessa maldição. Meu Deus, abre portas que estão fechadas. Mostra, meu Pai, o teu favor, a tua grandeza. Levanta essa pessoa que se incente, se encontra prostrada, caída, desanimada. Talvez, meu Deus, esperando a morte. Porque pra ela disseram que não há saída. Meu Deus, mas através dessa oração. Que o Senhor levanta, injeta o teu espírito e dá ela vida. Assim como o Senhor deu a Ezequias, acrescentando anos de vida. E dando a ele vitória contra os seus inimigos. Faça isso também, meu Pai. Faça isso na vida dessa criatura. Que se encontra agora num hospital. Numa OTI, numa CTI. Talvez num coma induzido. E os familiares desesperados, meu Pai. Então vem, meu Pai, agora. Através dessa oração. E passeia, meu Pai. Aonde se encontra os aflitos, os encarcerados, os injustiçados, meu Pai. E faz, meu Deus, o impossível se tornar possível. E o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida dessa criatura. Pois eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Consagra, meu Deus. Consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder. A unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água. Que ela seja curada, liberta. Que ela receba vida. E vida em abundância. Pois eu o abençoo. Em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja curada. Seja livre dessas cadeias infernais em o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Busque a Deus enquanto você pode achar. Você tá tendo a oportunidade, através do Café com Deus, você buscar a Deus. Essa oração que você fez junto comigo. Beba dessa água e seja curado, seja livre, seja liberto. Porque o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus não é surdo, não é cego. O nosso Deus não é uma estátua de gesso. O nosso Deus não tá pendurado num madeiro, nem tá no canto de uma casa empoeirado. Nosso Deus é grande, é tremendo, é poderoso. Creia nisso, porque Ele, Ele pode todas as coisas. Tá certo?